Sem dúvidas o momento é de segurar um pouco, né? Controlar essas contas. E aí tem que escolher algumas prioridades. Segurança pública, por exemplo, precisa ser uma delas. Ontem o governo do estado inaugurou um projeto piloto que deve ser instalado em todas as comarcas. Renato, detentos sendo ouvidos por videoconferência, justamente para evitar esse deslocamento até os fóruns. Isso é bom ou é ruim? É muito bom. É muito bom porque libera o policial militar que hoje trabalha com a escolta do preso até o fórum. E hoje nós já temos aí o problema da falta de efetivo nas ruas. O policial vai ter mais tempo para ficar à disposição da defesa da sociedade no policiamento ostensivo. O policial perde tempo, um gasto de recursos financeiros, enfim, nós teremos aí uma evolução, não resta a menor dúvida. Eu me lembro, já deve ter aí uns oito anos, na condição de repórter da Rádio CBN Diário, uma experiência quando o Poder Judiciário lançou algo semelhante. Mas o preso acabou se negando a participar da videoconferência, da audiência, naquela ocasião. Foi um mico. Hoje ele não pode mais fazer isso porque tem previsão legal. A regra é, pela legislação, pelo Código Penal, preferencialmente, a audiência tem que acontecer com o juiz na cadeia. Mas não acontece, o juiz não vai até a cadeia. Então, o que acontece? Até então, pela escolta, a polícia militar dá toda a estrutura com viatura, dois, três policiais, a escolta vai até o fórum. A lei mudou em 2009. Agora, a regra, ela é muito clara. Ela mantém a condição de que, preferencialmente, tem que acontecer na cadeia, não havendo condições, pela falta de efetivo, por exemplo, faz via videoconferência. Agora tem um respaldo, então, né? Está na legislação. O preso mais não pode se negar a fazer a audiência por videoconferência. É um grande avanço porque o policial militar não vai mais ficar nesse serviço e fica à disposição da sociedade, ainda mais nessa situação de falta de efetivo que nós temos nas ruas. Renato, essa lei que permite a videoconferência é de 2009. Por que não fizeram isso antes? Pois é, eu quero entender isso também. É um erro estratégico, onde não se estabeleceu uma prioridade adequada, falta de planejamento. Desde 2009, existe a previsão legal. E eu fico imaginando o seguinte, quanto dinheiro o Estado não gastou nesse período com policiais militares dedicados à escolta de presos. Aí tem audiência, pega no sistema prisional, leva até o fórum, a viatura fica lá parada, o policial fica esperando terminar a audiência, que atrasa, enfim, esse policial podia estar na rua. Quantos crimes poderiam ter sido evitados nesse período, se o policial, no lugar de ficar trabalhando na escolta do preso, estivesse na rua? E por Estado, é um investimento insignificante. Nós estamos falando de R$ 100 mil para a instalação desse sistema de videomonitoramento, de videoconferência. Quer dizer, do ponto de vista do orçamento do Estado, é um recurso mínimo. Sem falar no risco que sempre há, né, Renato, numa operação como essa. E os advogados criminalistas, o que dizem? Eles colocam algum tipo de restrição. Conversei com o professor Alceu de Oliveira, que é professor universitário, advogado criminalista, ele disse o seguinte, A lei garante a ampla defesa ao réu. O advogado fica junto com o preso, no sistema prisional, na cadeia, na prisão, ali na videoconferência. Ele não está olhando para o magistrado, não está olhando para as testemunhas. E, segundo o professor Alceu, que é advogado criminalista, aí o preso fica numa condição inferiorizada com relação aos demais. Tá certo. Muito obrigada, Renato, pela participação.